E aí, como é que vocês estão? Cheguei aqui na obra, gente. Cheguei na nossa casa pra fazer um tour com vocês, pra mostrar detalhes de como que essa casa tá, mostrar também como tudo tá ficando, tudo que eu consegui mostrar pra vocês eu vou mostrar, lembrando que já tem diário de obra nessa casa desde o início da obra. Então se você gosta de ver obra, gosta de ver diário de obra, já segue o canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nada, e aí vamos acompanhar nosso tour. Vou atualizar o tour com vocês, que eu não sei se eu tinha mostrado as janelas, foram instaladas. E aí a casa já foi pré-limpa, pra receber as portas, então dá pra vocês verem bem esse piso, que é um piso bem bonito. A cozinha também que tá bem ampla, ela é aberta pra sala, ó, então a gente tem esses dois ambientes integrados. O piso aqui, ele é polido, não, esse daqui, desculpa, esse aqui é o acetinado, ele não tem brilho, tá vendo? E aqui a gente tem o polido, esse daqui é um semi-grês, vocês conseguem até me ver no reflexo, tá vendo? Ele tem bastante brilho. Olha a coisa mais linda, gente, olha essa visão do janelão, os meninos tão pintando o portão ali na frente. E olha isso, ficou super amplo. A saída da cozinha aqui, ó, já temos porta também. Então a gente tem uma porta de correr. E aí aqui a gente tem no preto fosco. Ah, essa bancada eu vou conseguir mostrar pra vocês, que ela de dentro tá fechada, né, na lona. Mas olha só que legal, temos a churrasqueira e uma bancada aqui de apoio, com uma cuba grande pra lavar espeto. Então assim, por mais que a gente não tenha uma bancada muito grande, a gente tem uma cuba bem legal pra conseguir lavar o espeto. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês a área de serviço, que ficou escondida aqui, ó. Tá com revestimento, olha que gracinha. Esse revestimento é o mesmo do banheiro, vou mostrar pra vocês. E aí a gente tem um detalhe de uma pastilhazinha. Entrando aqui, ó, a gente tem o banheiro social, só falta instalar a janela que vai ser instalada ainda hoje. Olha só a nossa cuba. Gente, tá tudo coberto por conta de poeira, tá? Como eles tão fazendo finalização de pintura. Então assim, a gente deixa tudo coberto pra não ter perigo de ficar pingando nada aqui. O primeiro quarto, que é um quarto menor. Quarto dois e meio por três. E o segundo quarto, que já é um quarto bem mais amplo. Quarto bem grandão. Tá vendo? Temos janelas aqui também, foi tudo instalado, tudo com o mesmo acabamento. Ó, a nossa pingadeira cadeirinha. Depois eu mostro pro lado de fora pra vocês. E aí aqui no corredor, do outro lado, temos a suíte, tá vendo? Então, banheiro da suíte. Igualzinho o banheiro social, só que ele é um pouquinho maior. A gente conseguiu uma bancada reta. Eu prefiro as bancadas retas, né? Pra gente conseguir fazer armário embaixo com mais facilidade. E a suíte que tá num tamanho super bom, gente. Olha que suíte ampla. E aí essa janelinha aqui do canto faz com que a gente aproveite todas as paredes. Então a gente tem aproveitamento total dessas paredes. A gente tem a cabeceira de cama. A gente consegue fazer guarda-roupa aqui de ponta a ponta. Armário aqui de ponta a ponta. A gente tem esse aproveitamento. E aí hoje vai ser instaladas as portas. Porta e guarnição. E é isso, gente. Olha só. Como nossa casa já está. Fora, a nossa fachada já tá toda pintadinha. A gente tem a parte mais alta aqui, que é da sala, né? Que tem o pé direito mais alto. Aqui é a janela do quarto, da suíte, ó. Temos esses dois beirais aqui fazendo desenho. Deixa eu ir mais pro cantinho. Mostrar pra vocês, ó. De mais de longe. Olha que charmoso. Aí a gente colocou aqui tijolinho. E ali tijolinho. Pra fazer uma graça. Os meninos estão finalizando a pintura do portão aqui. Pra finalizar a pintura desse muro. Que é a corão cinza muito próximo. Cinza do cimento, tá vendo? Parece que nem foi pintado, né? Mas ali já tá pintado. Olha a diferença dele sem pintura. E é isso, gente. Olha a frente da nossa casa. Vou mostrar pra vocês os detalhes lá dentro. Olha aqui da pingadeira em cadeirinha, ó. Fica esse acabamento da janela pra fora. Que tá bem sujo ainda, ó. Mas aí esse acabamento aqui faz o acabamento final. Quem viu os tours anteriores, viram que essas pingadeiras... Deixa eu ver se a porta... A janela tá fechada, tá fechada. As pingadeiras são em cadeirinha. O lado de dentro é mais alto. E aqui fora é mais baixo. Justamente pra essa água bater aqui e sair. Vou filmar aqui pra vocês, ó. A gente fez o mesmo detalhe que a gente tem lá dentro. Aqui fora, com os tijolinhos. Aí essas duas coluninhas aqui pra essa frente ficar bem charmosa. A calçada tá praticamente pronta. Temos o piso tátil. Vem só a pintura agora. As duas áreas com grama. Nossa lixeirinha. Aqui uma árvore, né? E é isso, gente. Esta é a nossa casa. Olha lá. Entrando. A gente já tem essa visão. Então é isso. Consegui mostrar bastante detalhes pra vocês. Vocês viram quase tudo finalizado, né? Então a gente só não tem as portas ainda que vão ser instaladas hoje. A gente volta pra instalação das torneiras. Mostra as cubas com os detalhes depois também. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal. E já deixa aqui comentários do que vocês querem ver com detalhes no próximo turno, no tour final. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.